Uma vez, chapaio nacional do AEP, estamos aqui diretamente do Bosto da Serra, né? Num grande encontro aqui do Manga Larga Machador. Esse aqui tem paixão. Vamos falar com o vaqueiro aqui, um dos proprietários. Primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde, meu patrão. Seu nome? José Neto. José Neto, esse cavalo da raça Manga Larga Machador, qual é o nome dele? Todo cavalo tem um nome, né? Kilômetro do Alto Alegre. Quem colocou esse nome? Já veio do Aras que eu comprei, do Aras Alto Alegre. Meu querido, e qual foi a avaliação hoje do passeio? O que é que você leva no coração e na mente? Foi a primeira, a Chapada do Araripe, como sempre, um show. Primeira vez? Primeira vez aqui no Crato. Só lá em Barbalha que a gente já andava. Você mora em Barbalha? Moro em Barbalha. O que é que achou da Chapada? Bom demais, sem defeito. Vem outras vezes? Certeza. Indica para os outros criadores? Toda certeza. Pode vir que ninguém vai se arrepender. Qual é o nome da sua fazenda? Fazenda Montanhas. Onde é que fica? Fica no jardim. Mas eu crio aqui em Barbalha o cavalo. E você, além da raça Manga Larga, cria outras raças, cria gás? Quarto de milha também, cavalo quarto de milha e gado nelore. Quem quiser entrar em contato com sua fazenda com você? 889-9749-6868. Qual é a mensagem que você deixou para todos os vaqueiros e cavaleiros de uma maneira geral? Rapaz, vamos viver a vida e aproveitar o cavalo, que dá despesa e a gente tem que aproveitar. Seu nome mais uma vez? José Neto. Afinal de contas tem que ter alguma coisa para dar despesa, né? Exatamente, tem que ter um robo, né? Para correr atrás demais. É, com certeza. A gente deseja para você boa tarde e uma felicidade e parabéns. Para você também, estamos às ordens, viu? Valeu, tá aí, ele que é de Barbalha, tá aí, tá indo para Barbalha. Maravilha, tá indo agora para Barbalha com o seu cavalo, manga larga, mais um criador, mais um investidor. E é isso, fazendas, montanha, lagoa nova, aqui na Rádio Sá de Simão Noel.